Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, seguinte, se tem uma coisa que eu estou triste hoje, que não estou com vontade de fazer esse vídeo mostrar isso, mas eu preciso mostrar para vocês. É necessário mostrar para vocês. Que semana difícil, 4 dias de loss, meu Deus do céu, olha isso aqui, eu tive o prejuízo de R$1.925. Isso pessoal, estava alavancado em 20 contratos, como vocês podem ver aqui. Pessoal, vai falar que o robô é ruim? Não é pessoal, não é, não é. Deixa eu mudar de tela aqui, porque eu estou com uma operaçãozinha aberta aqui, eu quero acompanhar enquanto a gente vai conversando aqui. Vou acertar meu stop aqui já, já deixar no jeito, em algum lugar aqui, sei lá. Enfim pessoal, o que acontece? O que acontece? Tomamos, sim, tomamos um stop. Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Storm V2, aqui está mostrando R$1.970, mas lá está mostrando R$1.925. Deve ter tido uns R$1.850, mais ou menos, descontando as taxas. É que essas taxas são um pouquinho maiores. Deixa eu voltar aqui na minha carteira padrão que eu estou operando. Então pessoal, o que acontece? Nenhuma estratégia é perfeita na Bolsa de Valores. Nenhum robô é perfeito aqui na Bolsa de Valores. Nenhuma forma de operar é perfeita na Bolsa de Valores. Vai ter os altos e baixos. E esse robô realmente é muito bom. Realmente é muito bom. Porém, infelizmente, infelizmente, tivemos 4 dias de loss consecutivos. É por isso que eu sempre falo pessoal, a gente tem que ir o mais leve possível. Eu ainda, como eu já estava querendo aumentar a mão, eu acabei aumentando a mão essa semana e me lasquei bonito. Eu tinha ganhado R$4.500 semana passada com esse robô e essa semana eu perdi todo esse dinheiro. Infelizmente, eu perdi todo esse dinheiro. Deixa eu vender mais um contratinho aqui pessoal. Vender mais um contratinho aqui. Não vou colocar esse stop aqui não, vou esperar um pouquinho. Enquanto isso a gente vai operando aqui. Estou com o meu indicador, tá? Esse indicador aqui é baseado, o robô Storm foi baseado aqui nesse indicador também. Tem mais coisas, mas esse indicador faz parte. Tanto é que o nome desse indicador é Indicador Storm, tá? Foi eu que desenvolvi, tá pessoal? Não é indicador que eu peguei de terceiros não, tá? Mas enfim. Enfim pessoal, acontece, tá? Loss acontece. Não é para acontecer 4 dias seguidos, ninguém gosta disso. Mas dê uma olhada nessa lateralidade que foi no começo do dia. Deixa eu colocar um gráfico de 15 minutos para ver. Olha isso aqui, esses primeiros 3, 6 candles aqui. Oro de 5 minutos. Olha isso aqui, que loucura que foi isso aqui. Sabe? E realmente fica difícil de operar nessas circunstâncias, tá? Numa operação automatizada. Quando ela tem que ir para o gain, ela vai para o gain bonito, bonito, bonito. E dá muito mais gain que loss, tá? Inclusive justamente por isso que a gente não pode desanimar. Essa estratégia ela paga 2, 3, 4, às vezes 5, às vezes 5 para 1 aí no payoff dela, tá? Então ela paga muito mais que ganha. Só que infelizmente tem esses momentos e é realmente muito difícil. Para mim está sendo difícil também, pessoal. E qual a melhor coisa para se fazer nesses momentos, pessoal? A melhor coisa eu vou fazer amanhã. Bom, primeiro, né? Antes de mais nada, eu sempre falo para todo mundo. Quando você vai começar a operar uma estratégia, vai para o replay, simulador. Vai aí testando a estratégia, a forma que você vai trabalhar, o robô e tudo mais. Para depois colocar na real. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa é o quê? Gerenciamento de risco. Se você tiver um gerenciamento de risco, tranquilo, belezinha, tudo certo, tá? Então, pessoal, tudo isso na cabeça. E depois que fez tudo isso, começa de leve, um contratinho e vai. Se você não tem experiência, se você tem experiência, aí já é outra conversa, tá? Que nem eu aqui. Mesmo com experiência, tive um probleminha aí. Mas faz parte, né? Faz parte. Quando dá bom, vai dar muito bom. Quando dá ruim, infelizmente dá ruim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Mas estou seguindo. Aí, o que eu fiz, pessoal? Resolvi entrar aqui na mão, tá? Fazer algumas operações aqui na mão, para ver se eu consigo mudar essa situação, pelo menos diminuir um pouquinho do prejuízo. Juntando todos os robozinhos que eu trabalhei e tudo mais, porque eu operei, também fiz um teste no dólar, no robô, na conta real, que nos backtest foi ótimo, excelente. Hoje também foi ruim, tá? Então, meu resultado hoje, aqui no Day Trade, ainda está em R$560,00 negativos, tá, pessoal? Ainda está em R$560,00 negativos. Ah, ó, tem um monte de ordem aberta aí, porque tem simulador, tem replay, tem tudo aqui. Tem robô trabalhando, tem tudo, tá, pessoal? Eu não paro, eu não paro. Essas três telas aqui, a gente usa bastante. Mas, enfim, acontece muito, pessoal, acontece muito, 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 de a gente ter um errinho e desanimar. Não pode desanimar, a gente tem que ser forte, resiliente aí, para conquistar os objetivos. Se não, sinceramente, a gente não consegue chegar onde a gente quer, tá? E assim como vocês, eu passo dificuldade também, não é? Só vocês, não. Você acha que é fácil? Meu Deus do céu. Já passei por tanto perrengue aqui na bolsa, pessoal. É uma guerra atrás da outra, é uma luta atrás da outra, tá? É dia após dia. Quem fala que é fácil é mentira, para. Não existe facilidade no Day Trade, tá? Não existe facilidade no Day Trade. Isso é fato. A gente melhora, a gente vai tentando encontrar estratégias, formas de operar, automação aí, para que fique mais tranquilo um pouco as nossas operações, para realmente a gente conseguir aí travar o nosso psicológico e fazer as coisas certas, tá? Mas nem sempre dá certo. Então, paciência e muita calma nessa hora, belezinha? Basicamente é isso, pessoal. Pessoal, eu vou esperar rodar um pouquinho aqui essa estratégia. Quando estiver finalizando, volto para mostrar para vocês, belezinha? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Quero mostrar o finalzinho aí, para ver o resultado, se deu bom aí ou não. Beleza? Já volto. É, pessoal. Perdão. É, pessoal. Voltando aqui. Precisei fazer uma nova entrada, tá? Mudou, mudou aí a tendência do momento para a alta e fiz uma nova entrada, belezinha? Vamos esperar aí, ver se vai melhorar pelo menos o nosso dia, pessoal. Meu dia agora está em 460 negativo ainda, tá? 460, mesmo tendo ganhando R$1.500 aqui, é que teve outras operações, que nem eu falei para vocês, tá, pessoal? Deixa eu explicar o porquê que eu coloquei os meus alvos aí, tá? Primeiro, aqui tem a POC do dia, tá? Eu coloquei alguns alvos aqui, uns dois alvos aqui. Saí aqui com os dois contratinhos, tá? Subi mais aqui, ó, esse outro alvo está no meio do caminho entre a linha zero, tá? E aqui a POC, mais ou menos, tá? Basicamente isso aí. E este alvo aqui, pessoal, está baseado neste candle aqui. Este aqui é um candle de reversão, que foi um topinho aqui, é um topo anterior. Então, este alvo está no topo anterior, tá? Se ele paga, aqui tem mais contratos, inclusive. Paga um 2 e 1 e mais 2 para cima separados, tá? Por quê? Porque ele pode simplesmente chegar aqui e cair tudo, tá? Isso pode acontecer e eu não quero que aconteça isso, tá? Então, já saio da operação aqui com dois contratos e deixa dois aí para o final do trade, tá? E eu vou acompanhando aí o trade e acompanhando aí, candle a candle. Vai depender da situação aí que está o mercado no momento, tá? Eu vou com bastante cautela aí, beleza? Sempre. Este resultado aqui, pessoal, é um resultado de bastante calma, bastante cautela, com bastante... Porque senão você se lasca. Aqui na bolsa eu já aprendi na marra que operar na mão é complicado. Eu estou o dia inteiro aqui para fazer esse capital. É um capital bom? Sim, é ótimo, tá? Só que eu estou aqui para tentar melhorar um pouquinho a situação no robô. Aconselho fazer isso? Não, tá? Quem não tem experiência. Só que eu já estou há muito tempo aqui, já estou ressabiado, estou tranquilo, operando sossegadinho, sem me preocupar. Eu sei que é um dinheiro alto, mas é um dinheiro que, na realidade, eu ganhei semana passada e perdi essa semana, tá? Então, a gente acaba ficando tranquilo. Por quê? Porque está dentro do gerenciamento, tá? E aqui eu vou com cautela para não fazer besteira também e tentar melhorar um pouquinho mais o meu dia, beleza? Justamente por isso. Então, pessoal, uma ordem de saída com mais contratos aqui nesse topo, uma ordem aqui na linha zero, que são pontos e regiões importantes do gráfico, e uma outra ordem aqui, mais ou menos, na metade dos dois. Tem a POC, a POC não. Tem aqui um pico de... deixa eu aumentar para vocês verem mais. Ó, tem um pico grande aqui de ordens, tá? De ordens são de negócios que foram executados aqui. Então, eu coloquei essa ordem um pouquinho antes desse pico aqui, um pouquinho abaixo da linha zero e bora para frente aí ver o que vai dar este trade, beleza, pessoal? Ai, ai, momentos difíceis, fases difíceis, tem em todos os lugares da nossa vida, pessoal. Não tem jeito. Eu, nossa, já aprendi tanto com problemas que hoje em dia já estou mais ressabiado aí, estou com a costa larga, vamos dizer assim, de tanto levar uma chicotada. Não é fácil não, não é fácil não. Mas todo mundo chega lá, tá? Tenham calma que tudo dá certo. Vamos, meu filho, vamos, meu filho. Sinceramente, pessoal, hoje em dia eu prefiro operar robô. Eu prefiro operar robô, tá? É muito mais tranquilo que na mão, tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês, não sei se eu já falei no início do vídeo ou não. Vou fazer aqui, eu acho que eu comecei a falar e parei na metade, né? Minha cabeça às vezes dá uns bugs aí. Seguinte, vou fazer amanhã a melhor coisa que se tem a fazer numa situação dessa, tá? Vou diminuir bem a minha mão e vou operar aí leve até o mercado reagir novamente. Eu senti que o mercado realmente voltou aí a ficar top, tá? Quando o mercado voltar da forma, da boa forma que o robô gosta, tá? Vamos dizer assim, aí eu volto com a minha mão mais elevada. Mas eu vou trabalhar ainda no robô, vou continuar, obviamente, né? Não vou desistir, óbvio, né? O robô é espetacular, mas eu quero fazer operações menores, tá? Com menos contratos para ter menores ganhos e, obviamente, menores loss também, tá? Não sei ainda se eu vou ficar com 5 contratos, 10 contratos, 8 contratos, 3, não sei, não sei. Mas eu vou operar numa mão menor, tá? E também, muito provavelmente, eu coloque... Deixa eu só ver como que tá aqui. Muito provavelmente eu coloque algum outro robô aí para trabalhar, meu. Não sei qual ainda, mas muito provavelmente eu coloque algum outro robô para trabalhar também. Belezinha? E aí, vamos pegar esses contratinhos aí ou não? Ó o movimento de força ali agora. Bora lá, bora lá. Bora lá. Bom, ontem eu deixei a música rodando aqui, no note do lado, e esse microfone tem supressor de ruído. Como vocês podem perceber, quando eu paro de falar, ele fica em silêncio total. Quando eu começo a falar, ele tem um ruído bem baixinho embaixo. E aí, quando eu parava de falar, a música parava. Quando eu começava a falar, falava a música, dava para ouvir a música no fundo. Aí, até comentaram no vídeo e tal. Eu pensei que não estava saindo, porque não aparecia aqui na barrinha do microfone ainda, né? Eu pensei que não estava saindo. Só que saía quando eu falava. Falta um pouquinho para o nosso primeiro objetivo aí. Só o dia inteiro aqui na frente hoje, hein? Nossa, cansei. Nunca fiquei tanto tempo sentado numa cadeira, nem quando eu trabalhava na loja. Rapaz do céu. Não que eu esteja reclamando. Eu gosto, eu gosto. Mas tem hora que dá uma dor na costa, dor na bunda, dor em tudo quanto é lugar. Rapaz, nas pernas, pé. Preciso fazer umas caminhadas, voltar para a academia, algo nesse sentido aí. Tô precisando seriamente disso. Seriamente. Pessoal, eu tô testando aqui. E aí, vai ou não vai? Oi. Aí, que beleza. E aí, pessoal, o que acontece? Quando chega nesse ponto, o que acontece? Ele já pegou praticamente todos os meus objetivos, tá? E tem uma barra grande aqui, ó. Ele rompeu esse topinho aqui. Não, bateu nesse topinho aqui. Opa. Bateu nesse topinho aqui. Se ele for mais continuar com essa barra grande subindo aqui, a probabilidade de pegar os meus dois alvos são grandes, tá? Mas o que eu faço nessa circunstância aqui, pessoal? Eu venho aqui, como é uma barra muito forte, eu protejo aqui atrás. Porque já tá no final do meu trade, tá? Não quero que volta mais. O horário já tá tarde. Já são 17 horas da tarde, tá? Já é quase aí. Se bem que vai até 6h30. Só que essa corretora é meia doida. Ela finaliza antes. Eu percebi que a genial, ela começa a finalizar as ordens da gente. 17 e 37. Eu entrei em contato com eles. Eles falaram que finalizaria apenas 15 minutos antes do pregão. Não. 17 e 37 começavam a cair minhas ordens aí. Mas, então... Enfim. Quando dá 5h da tarde, eu já não gosto mais de estar em operação, não. Tá? Então, eu vou lá. Protejo aqui. Se deu gain, bem. Se não deu gain, ótimo. Quer dizer, tá dando gain, né? Mas se não deu o objetivo final, ótimo. Do mesmo jeito. Beleza? Isso aqui é a ordem das operações que eu tô fazendo. Simulador, replay e tudo mais. Aí vai estopar no gain? Não estopou no gain. Mas pode vir simplesmente estopar, bater aqui nessa regiãozinha e começar a subir de novo, tá pessoal? Normal. Normal. Só que eu não quero apagar pra ver mais, né? Não quero apagar pra ver porque já tá muito tarde. Não temos mais tempo aí pra ficar nas operações, tá? Olha lá. Saímos da operação. Cancelar ordens e zerar. Isso aqui eu sempre faço, tá pessoal? Já foi falado em outros vídeos. Mesmo que não tenha posição, como a gente pode ver, eu clico em cancelar ordens e zerar. Por quê? Pode acontecer de ter alguma ordem escondida em cima da tela, embaixo, e a gente não tá sabendo. Então, eu cancelo o zero aqui, pelo menos fico tranquilo, tá? Vamos ver qual foi o resultado meu de hoje. Opa, tô com uma operaçãozinha ainda. 400 e nem lembrava dessa operação aqui. Qual que é? Ah, eu tô com o Store 1, tá pessoal? Versão 1 aqui, com um contrato. Tô com um contratinho lá. Eu coloquei pra testar hoje pra ver como que ia ser o resultado. E o dia inteiro, quer dizer, depois das 10, perdeu 50 reais aqui, tá? Coloquei pra fazer teste. Isso aqui foi um teste fora de horário e tudo mais. Simplesmente coloquei lá e boa, tá? Bom, não vou nem zerar. Ele vai zerar daqui a pouco. 5 e 15, ele zera sozinho, tá? Vou deixar aí mesmo. É, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. O Storm que eu operei, 1.970 negativo, tá? Resultado, operando na mão, 1.513 positivo. E por enquanto, hoje, 400 e alguma coisinha aí negativa do meu dia. Infelizmente, é assim. Tem dia que a gente perde, tem dia que a gente ganha. Em alguns dias, a gente perde consecutivo alguns dias. E outros dias, a gente ganha muito além do que a gente perdeu nos outros dias. Isso faz parte. Se a gente tiver a cabeça no lugar, a gente faz a coisa certa. Pessoal, grande abraço a todos. Espero que no próximo vídeo eu traga notícia boa pra vocês, tá? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. Fui! Tchau!